Olá, boa tarde. Um grupo paramilitar anuncia a rebelião contra o comando militar da Rússia. O chefe do grupo Wagner, aliado do Kremlin na guerra da Ucrânia, acusou Moscou de promover um ataque contra seus acampamentos e afirmou ter tomado controle de instalações russas. A segurança foi reforçada na capital Moscou. O presidente Vladimir Putin classifica o motim de mercenários como uma traição e promete esmagar a revolta. Líderes ocidentais olham a situação com cautela e dizem que estão monitorando os desdobramentos no país. O presidente Lula afirma que, por enquanto, não vai comentar o assunto. E ainda, aqui no Brasil, hoje é dia de São João. Em Caruaru, a tradição é o festival de Bacamarteiros. E a família de Gilberto Gil está reunida nos palcos em um espetáculo cheio de afeto em uma turnê pelo país. O Jornal Hoje está começando. Olá, boa tarde. Um grupo paramilitar anunciou uma rebelião contra o exército da Rússia. Segundo o chefe do grupo Wagner, a intenção é chegar a Moscou. A gente vai agora até Londres para conversar com a nossa correspondente, a Nathalie Reynoso, que tem mais informações. Boa tarde para você, Nathalie. Oi, Sadie. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O grupo está avançando em território russo. Soldados, tanques e veículos armados estão cruzando a província de Lipetsk, que fica a cerca de seis horas de carro da capital Moscou. Boa tarde para você, Nathalie Reynoso. Boa tarde para você, Nathalie Reynoso. Obrigado.